Engenhando Talks. Apresentação, professor Fernando Lavoie. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Engenhando Talks. Meu nome é Fernando Lavoie, sou diretor aqui do CETEP, na Escola de Engenharia de São Carlos. Estamos aqui na Arena TED. E hoje o tema é bastante interessante, é sobre equidade no trabalho. Estamos aqui com uma super especialista. Então, já vou apresentá-la, a professora Mirlene Simões, é docente na Unesp, também é secretária regional de São Paulo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência USB-PC. Professora Mirlene, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fernando, tudo bom? Obrigada, eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. uma alegria estar compartilhando alguns dos conhecimentos aqui com vocês. Obrigada, viu, professora Maíra? Ótimo, professora Mirlene. A gente que agradece. Bom, e para nos ajudar no papo aqui, estou aqui com a quase minha sócia já do podcast, professora Maíra Martins, que é professora também aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, e é presidente da CIP, da Comissão de Inclusão e Pertencimento. Obrigado, professora. Obrigada, professor Fernando, por nos apoiar nessa empreitada aqui sobre equidade na área de trabalho, principalmente na área de engenharia. Muito obrigada. E obrigada, Mirlene, vai ser muito especial. Bom, vamos começar. Queria começar fazendo uma pergunta para a professora Mirlene sobre como anda a equidade no universo do trabalho, iniciando aqui o nosso mundo aqui da engenharia, que é um mundo tão machista, né? Uma vez um colega disse assim para mim, olha, o mundo da engenharia é um mundo muito masculino. Se fosse só muito masculino, não teria problema. As mulheres teriam facilidade em entrar se elas quisessem. Mas a verdade é um mundo muito machista, né? E as mulheres têm dificuldade de entrar dentro da nossa área. Então, a minha primeira pergunta é como anda a equidade? Pois é. Importante essa observação que você fez, que tem várias profissões, viu, Fernando? Várias profissões que a gente tem hoje que têm problemas com equidade. E o que é equidade? Porque às vezes a gente fica repetindo isso, né, Maíra? A gente repete várias vezes e não tem ideia do que é. Então, a equidade, ela é a igualdade dentro daquilo que é diferente. Ou seja, a gente tem várias situações diferentes. No caso da sociedade, a gente tem homens e mulheres, e dentro do campo das mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres com deficiência. Não dá para a gente ter uma política pública para um segmento só, falar no geral, mulheres. A gente precisa saber quais são essas diferenças para a gente ter, aí sim, a equidade, para que todas consigam alcançar aquele universo, que, no caso aqui, a gente está falando do trabalho. E não é nada simples, né, Fernando? Porque a gente até consegue ver o diagnóstico, saber os dados, a gente consegue olhar e falar, realmente, tem menos mulheres nas engenharias. Realmente, tem menos mulheres nas áreas de tecnologia. A gente tem todos os dados, os percentuais. Hoje, no Brasil, são 20% de engenheiras atuando na área de engenharia. Pouquíssimo, comparado ao que a gente precisa para a equidade. Mas por que isso acontece? Porque há uma história já, uma cultura relacionada ao que seria a divisão social do trabalho, que ela se tornou uma divisão sexual do trabalho, que seria o trabalho que é para a mulher e o trabalho que é para o homem, como se isso fosse normal e natural dos corpos, das pessoas. E isso foi uma construção social. Todas as mulheres podem acessar qualquer tipo de trabalho, assim como todos os homens podem acessar qualquer tipo de trabalho. Então, quando a gente fala das áreas de cuidado, principalmente da saúde, é para a mulher, porque a mulher sabe cuidar. Mas por que o homem não sabe cuidar? Por que não pode cuidar? Então, estamos, sim, vivendo um momento de fazer questionamentos, para que a gente consiga entender por que a gente não tem essa equidade. É essa que você acabou de perguntar, Fernanda. Não temos, e temos que trabalhar todos os dias com a consciência, não só de cada um de nós, daqui da faculdade, dos colegas, mas também fora da sociedade, porque desde muito pequeno a gente é acostumado a saber que a gente tem uma divisão de trabalho, que então eu tenho que escolher aquela área que é melhor para mim, que sou mulher, ou a área que é... E parece que isso se tornou algo natural. Então, desmistificar esse entendimento é uma das possibilidades para que a gente consiga ter equidade. Por ora, a gente está na batalha, ainda estamos na luta, mas a gente ainda está um pouquinho distante daquilo que seria uma equidade. Não sei se respondi, mas eu acho que é esse o caminho, da gente ainda começar a fazer os questionamentos. Sim, com certeza. Professora Maíra, fica à vontade. Eu queria fazer um comentário. Um dia, eu estava na França, num congresso, e eu conheci uma moça, ela era da Argélia, e ela era engenheira. E ela falou que ela não entendia a minha preocupação de mulheres na engenharia, porque no país dela isso era 50%, 50%. O que significava? Eu perguntei, mas como? Não é possível, nem na Dinamarca. E ela me falou que, na verdade, há políticas públicas implementadas para a promoção da equidade. E aí eu queria perguntar para você, Milene, tanto sobre as políticas públicas e também sobre os agentes sociais, os civis. Qual é o papel de cada um? Qual é a responsabilidade de cada um? E como, se você tem alguma... Essa pergunta é muito longa, muito complexa. Filosófica. Filosófica, não é? Mas, assim, eu queria... Esse papel público e o da sociedade civil finalizando com a universidade, quer dizer, tudo. Vamos ver se a gente, junto, consegue chegar aqui... Vamos numa proposta. Fazer numa proposta. É a pergunta que vale um milhão de dólares isso. Um milhão, é. É, Mida, exato. É, porque, como eu estava falando, é uma situação que ela vem se naturalizando historicamente. Então, é claro que a gente tem esse problema, porque, historicamente, ela se naturaliza como se a gente tivesse mesmo que ter uma divisão sexual de papéis. E, quando eu falo isso, eu não estou falando... Ah, mas é claro que existem diferenças biológicas. Sim, existem. O que nós estamos falando é do acesso e permanência em condições iguais ao universo do trabalho. E esses não existem ainda. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar nas horas trabalhadas para manutenção dos cuidados da casa, da família, dos filhos, as mulheres têm o dobro de horas do que os homens. No mesmo universo, se a gente comparar o mesmo universo de situações, ou seja, os dois trabalhando fora, os dois tendo compromissos que vão para além da casa. Mesmo assim, as mulheres trabalham 20, 21 horas por semana para que a casa e os cuidados com os filhos e os cuidados com pessoas acamadas ou idosas estejam ok. Os homens trabalham cerca de 10, 9. Então, o que isso significa? Desigualdade. Então, quando a gente está falando de políticas públicas, a gente tem que pensar nesse universo que é muito complexo e diversificado das mulheres no Brasil. Então, das diversas áreas. Então, você fala, olha, de lá, desses lugares, até a gente chegar na universidade. E a gente sabe que, na universidade, é o espaço que a gente tem mais condições de debater esse tema. Mas ele está longe de ser ainda um lugar que concentra políticas públicas de equidade e de igualdade. Veja, recentemente, no ano passado, a gente teve aprovado para que as mulheres tivessem, as professoras, pesquisadoras, cientistas, tivessem condições de anotar nos seus látis que elas tiveram gravidez e que elas tiveram uma licença e que, por isso, não pode contar aqueles anos de licença. O ano passado. A gente não está falando de coisa assim, isso aconteceu já faz tempo. Não, ano passado. Então, a partir, desde pouco tempo, que a gente consegue ter um parâmetro para que a gente não seja prejudicada por conta que a gente teve uma licença maternidade. Então, quais outras políticas? No geral, na sociedade, teve um avanço bastante grande, foi principalmente esse ano, com relação à igualdade salarial nas mesmas funções. A primeira vez, Fernando, que eu falei sobre isso em um debate foi em Araraquara. E eu lembro que na mesa tinham vários palestrantes. E eu falei, olha, as mulheres não ganham os mesmos salários do que os homens nas mesmas profissões. E aí, um professor, um colega querido que estava na mesa, ele levantou a mão e falou, eu não estou entendendo. Eu falei, eu gostaria de entender também. Mas ele não estava entendendo de outra forma. Qual forma que era? Ele falou, mas não tem como. Todo mundo ganha igual, principalmente no espaço público, onde as carreiras são as mesmas. E aí, a gente demonstrando, e tem vários dados, e para quem está aqui, para quem está nos assistindo mais para frente, fica à disposição, que a gente, nas mesmas categorias profissionais, mesmo sendo serviço público, a gente ganha menos por conta das licenças, principalmente maternidade ou de cuidados, e por conta de uma questão que é do machismo estrutural mesmo, de que a mulher não vai dar conta de ser uma liderança no espaço de trabalho, então ela já ganha menos também por conta disso. Então ela vai tendo descontos. E a gente conseguiu também, só o ano passado, aprovar, e ainda está em percurso, como vai ser a fiscalização, de que jeito, mas da gente ter as mesmas condições salariais, igualdade no salário para as mesmas categorias profissionais. Essa é uma política pública importante. Não parece, mas é. As mulheres da engenharia, que estão diretamente nas obras, vamos falar de engenharia civil, que às vezes é até mais fácil de comparar, mas elas estão ganhando o mesmo do que os homens. Essas são as que têm um pouquinho mais de gap na diferença salarial também. Então é muito importante a gente ter igualdade, porque a gente começa a ter até uma posição entre os colegas da profissão diferente, porque começa a tratar com igualdade, reconhecimento. E aí tem outras políticas? Claro que tem, mas assim, sabe, Maíra? Que bom que a gente tem homens como o Fernando, como outros colegas daqui da faculdade, que lutam conosco para as nossas bandeiras, mas a gente que tem que erguer as nossas bandeiras. Então, na história toda nossa, das mulheres para acesso ao mundo do trabalho, foi uma história de luta, de erguer as bandeiras. Mas, veja, se a gente foi conseguir votar só em 1932, por aí você já tira. Não adianta, demorou bastante. É um reconhecimento de direitos muito tardio que a gente tem. Então, no universo do trabalho, mais ainda. Só em 1988, na Constituição, é que a gente conseguiu, as mulheres conseguiram ter direitos iguais aos homens, foram equiparadas aos homens. Tem o mesmo direito. Só em 1988. E por quê? Por conta da atuação que a gente tem que ter. Não adianta. Não vai ganhar. A gente não vai ganhar direito qualquer. Não vai chegar amanhã e ter assim, todas as mulheres de igualdade no mundo do trabalho. Não, nós vamos ter que ainda batalhar bastante. Eu queria entender, Lili, acho que você poderia contar um pouco dessa história para a gente. Como a gente se viz. A universidade pode colaborar nesse debate? Mas a própria sociedade, a universidade faz parte da sociedade. Mas a sociedade em si se organiza. Como? Nos conselhos municipais, por exemplo. E a professora Mirlena, foi muito, e é muito atuante. Ela organizou grande parte do nosso conselho municipal aqui de São Carlos. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a importância da comunidade como a gente incitador das políticas públicas. Porque a gente cutucando, talvez a gente consiga avançar. E até levando as demandas. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, desse seu caminho. Como não só debatedora na universidade, mas como uma grande promotora da equidade na sociedade mesmo. Esse é o caminho que a gente queria saber. Os conselhos, aqui na faculdade mesmo, a gente sempre conhece os conselhos universitários. E como é importante esses conselhos para que a gente tenha uma pluralidade de pensamentos, de ideias. E também para a gente conseguir constituir uma rede de interesses comum. E os conselhos que atuam na cidade, eles têm esse caráter também. No caso do Conselho de Direito das Mulheres, é muito importante porque os conselhos... Em toda a história que a gente tem recente do Brasil, para a Constituição de Direitos das Mulheres, foram os conselhos de Direito das Mulheres que tiveram um papel determinante, junto com os movimentos. Por quê? Porque, por exemplo, quando estava tendo debate para a aprovação da Constituição, da nossa Constituição, não existia uma entidade federal, mas existia um Conselho de Direito das Mulheres, que é quem se organizou em torno das políticas e em torno das atividades. Inclusive, foi esse conselho o primeiro a ser regulamentado na Constituição para que dá vazão para essa questão da equidade, do universo das mulheres com direitos, proposta de direitos. E, quando a gente chega no Conselho Municipal, é a chance que a gente tem de reunir mulheres de diferentes áreas, de diferentes áreas, tanto com relação às suas vidas, mas com relação à sua atuação também. Então, a Maíra fez parte comigo do Conselho de Direito das Mulheres. A gente foi um ano, dois anos, conselheiras junto, e era essa diversidade. A Maíra aqui da USP, eu de uma outra cidade, docente em uma outra cidade, não aqui de São Carlos. Aí tinha mulheres da comunidade, Fernando, e tinha mulheres da gestão pública. E, assim, uma diversidade muito bacana que dava oportunidade de a gente ouvir muito e saber qual o caminho que a gente tinha que seguir para os direitos das mulheres. Então, acredito, Maíra, e você sentiu isso também nesse último ano no Conselho, que os conselhos permitem uma pluralidade de debates que fazem a gente fortalecer quais são as nossas lutas, quais são as nossas bandeiras de luta, fazem a gente se sensibilizar com algo que está tão distante da gente, por conta da... Às vezes, a gente é professor universitário, está com uma demanda tão diferente da mulher lá da comunidade que é importante para a gente ouvir isso. Então, essas questões valorizam, o espaço do Conselho valoriza essas políticas e ele dá uma outra dimensão também da união entre esses pares para a conquista de políticas públicas, que eu acho que é o mais importante de tudo. Muito legal. Professor, a gente aqui na escola, a gente tem um movimento aqui que chama Elas na Engenharia. A gente faz alguns eventos e, dentre esses eventos, a gente tem também um projeto que chama Elas na Engenharia, que é um projeto para trazer as meninas do ensino médio, não só de escolas públicas, mas também de escolas privadas, para conhecer o ambiente universitário aqui. E elas interagem em diversos laboratórios. E a grande meta desse projeto é fazer com que elas se sintam pertencentes a esse mundo, se elas quiserem, quando elas forem prestar o vestibular. Eu participo desse projeto, apesar de ser homem, eu sou um dos poucos que... Ai, mas isso é tão importante, Fernando. Olha, é muito importante. Pois é, por isso que eu queria fazer uma pergunta dentro do meu âmbito, assim. Acho que foi o ano passado, teve um evento, dentre esses eventos que o Elas na Engenharia faz, e o pessoal trouxe algumas ex-alunas, importantes, que têm destaque, não só no Brasil, como no mundo, que se formaram aqui na escola de engenharia. E, pasmem, só tinham mulheres, estava eu, que pertenço ao projeto, e o diretor da escola. E o diretor da escola, inclusive, disse isso. Falou, uma vergonha para os professores homens dessa escola que não vêm prestigiar o evento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para você, que é professor, homem, ou que é um homem, né, que acha que não tem papel nenhum nessa luta pela equidade, como é que o homem tem que agir? Eu sei que tem que agir de uma maneira ativa, mas ele tem que participar ativamente, né? Como é que ele pode, eu acho que é importante para o homem, né, escutar de uma mulher, né, ou de duas mulheres que atuam ativamente pelos direitos das mulheres, né, elas não querem mais que os homens, elas querem ter as mesmas oportunidades, é isso que vocês querem. Como é que os homens têm que pensar, professora? Que difícil isso, Fernando. Sabe que a gente costuma, nos movimentos, dizer que tudo que a gente quer de mais importante é ter o direito à fala. Só de ouvir já modifica muita coisa para a gente. Nem o direito à fala, às vezes, a gente tem, Fernando. Então, a gente garantiu o direito à fala e, principalmente, que outros atores, tanto aqui da comunidade, mas se fosse só o problema na universidade, eu acho que a gente resolveria, né, Maíra? Não estava fácil de resolver. Mas esse é um problema recorrente em qualquer espaço da sociedade, porque a sociedade ainda é machista. E, às vezes, e o que ocorre? ocorre que, às vezes, só de falar, a gente é interrompida. Por quê? Porque, ah, não, não precisa falar. Quem sabe das coisas que sou eu? É o homem. Então, só de ter o direito à fala e de ouvir o que está sendo pensado por aquela pessoa já é um importante caminho para a diversidade. e, quando a gente fala de igualdade, de equidade, a gente só está falando que nós estamos melhorando esse espaço que se chama Planeta Terra para que a gente consiga ter uma variedade de pensamentos que só ajudam a ciência, só ajudam as soluções para o trabalho, só ajudam as soluções do dia a dia. A gente ter diversidade é a garantia da vida. É a garantia de que a gente... Então, assim, ah, então um espaço que tem só homens e que dialogam com uma mesma religião e que são de uma mesma etnia. Que diversidade a gente vai ter? Quais os caminhos que a gente vai conseguir superar e os desafios que a gente vai conseguir superar vão ser bem mais lentos do que os espaços que têm diálogos com a diversidade, com a pluralidade, principalmente de gênero. Então, ao ouvir, eu acho que a gente consegue avançar muito em todos esses sentidos, em espaços, em garantir espaços, em abrir espaços e assim por diante. Ah, tem uma luta... Ah, tem, com certeza tem uma luta ainda muito árdua, tem um caminho para percorrer, mas é isso, começa desse jeito e depois a gente vai vendo as outras coisas. Bom, então, acho que fica uma dica aí, né? Por favor, ouçam as mulheres, né? Você sabe, professora, que quando eu entrei nesse projeto, só tenho eu de professor homem, né? São todas mulheres, são monitoras mulheres, né? E eu participei de uma primeira reunião e para mim foi muito esquisito, porque eu trabalho já, sei lá, 20 anos, né? Na engenharia civil, e eu estava muito acostumado a mulher, numa reunião, ter que se impor para conseguir falar. E era apenas uma reunião de mulheres, ninguém precisou se impor contra ninguém, umas discordavam das outras sobre ideias, no final a reunião acabou, numa boa. Então, eu fiquei envergonhado de ser homem, falar, pô, a mulher tem que se impor para conseguir ser ouvida, né? Isso é muito triste. Eu saí de lá triste, que eu falei, pô, já participei de tantas reuniões que tinham mulheres, e eu via que as mulheres estavam querendo se impor, porque elas não tinham espaço, né? Para poder colocar suas ideias e tal. E um mundo só de homens é um mundo extremamente pobre, né? Muito pobre. Pobre de cultura, pobre de arte, pobre de técnica, né? Pobre também socialmente, né? Então, a gente precisa mudar isso. Eu queria perguntar para você, professora, um pouquinho sobre as mulheres na área de exatas, né? É uma área também historicamente masculina, né? E isso é basicamente pela imposição social, a imposição da sociedade, né? Eu sou formado aqui na escola, me formei em 2003, e eu me lembro bem que eu fiz até a conta na época, tinham 15% de mulheres na minha turma. E aí, depois de muito tempo, eu volto e agora sou professor. Então, em toda a turma, eu faço a conta. Faço a conta. Dobrou. Hoje a gente está em torno de 30%. Demorou 20 anos para a gente conseguir dobrar algo que era pequeno. Como fazer para a gente andar um pouco mais rápido? Não é possível que a gente vai precisar mais de 15, 20 anos para chegar no meio a meio ou as mulheres serem maioria, né? Se elas quiserem, na área de exatas. A minha sobrinha fez engenharia aqui. Ela ama essa professora aqui, de paixão. É, recife. É, recife. Que bom, que bom. E na turma dela tinha cinco meninas. E é assustador, porque a gente está falando de século XXI. A minha turma tinha só... Agora era um. Então... Dobrou. Pensa bem. O problema de linguagem. O problema de linguagem, né? Dobrou, então agora tem duas. Pois é, mais ou menos isso que a gente tem que cuidar com os dados. Porque quando a gente fala das engenharias, e aí também, a gente tem uma série de referências com relação a essa literatura, esses estudos. Depois a gente pode deixar também à disposição na descrição aqui do bate-papo, do podcast. Mas, nas engenharias, a gente tem uma história que, infelizmente, ela se repete, porque a gente não conseguiu ainda superar os preconceitos que existem dentro disso. Que, como a gente, obrigatoriamente, já foi fadada, nasceu mulher, Então, você tem que ser a que cuida, a que olha pelas crianças, a que cuida dos idosos, a que cuida da casa, a que cuida do companheiro. Então, como você já nasceu com isso, você já é vista dessa forma, você, então, não precisa ter tanto tempo dedicado a estudar. A se concentrar em determinadas fórmulas, a ficar horas sentadas necessárias para se absorver conhecimento e, mais do que isso, para reverter esse conhecimento em uma reflexão. Então, o que ocorre? Ocorre que, ao longo da história, a gente tem poucas mulheres nesses espaços, até porque a gente tem pouca condição histórica também de cada uma dessas mulheres para ficar dedicada integralmente a esse conhecimento. E isso é muito ruim, porque é uma exclusão por baixo, é uma exclusão que já começa com os aspectos culturais, com os aspectos que existem na sociedade e que eles vão se solidificando ao longo dos anos. A gente não conseguiu superar isso até hoje. E a gente escuta muitos colegas falando de forma bastante ruim, mas a gente tem que corrigir com delicadeza, que realmente as mulheres não nasceram para o campo das exatas, para o campo das engenharias, o que é um absurdo. A gente sabe que, se a gente estiver pensando no Brasil, num crescimento de PIB que não seja de 1%, que seja de 0,5% ao ano, a gente vai precisar muito das mulheres em todas as áreas, para o trabalho dedicado a isso. Então, a gente acha que vai crescer economicamente de que forma? Sem contar com o aspecto da formação das mulheres, que elas continuem fazendo o que elas estão fazendo dentro de casa. Veja, a gente atua com as mulheres da comunidade. E a gente tem feito cursos que são bastante simples, mas que para elas são muito importantes, porque são mulheres que engravidaram na adolescência, tiveram que ficar em casa, casaram, enfim, mas ficar em casa para cuidar dos filhos. E elas estão voltando agora, depois de 12 anos, para o mercado de trabalho, sem ter terminado os estudos e sem ter feito nenhuma qualificação profissional. Como você reabilita essa mulher? falando que ela tem que ficar em casa? Como você vai falar para ela que ela tem que estudar? Como você vai dizer para ela que ela não vai aprender? Ela não tem nem como estudar, como ela não vai aprender? Então, a gente precisa, sim, para ter mais mulheres nas engenharias, superar preconceitos que estão intrínsecos. Não é só nos homens, o Fernando está intrínseco também em muitas mulheres, porque é algo que é muito naturalizado ainda na sociedade brasileira. Então, parece que... Bom, quando a gente começou a industrialização no Brasil, lá para a década de 1920, século passado, a gente começa a industrialização e quem trabalha nas primeiras fábricas, principalmente de tecido, são as mulheres, só que são aquelas que vinham da Europa. não são as mulheres que estavam aqui. E por quê? Porque as que já moravam aqui e que iam trabalhar em uma fábrica eram tidas como umas mulheres que não eram muito bem vistas na sociedade. Então, o espaço ocupado pela mulher no universo do trabalho, na origem do trabalho formal, industrial no Brasil, ele é completado pelas mulheres que vinham de outros países, as estrangeiras. Então, existe algo que não foi superado ainda desse preconceito e que a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, ter que trabalhar com a sociedade no geral, até por conta dessas condições. Como é pensar a sociedade do futuro para o Brasil? Com inteligência artificial, com tecnologia, sabendo que no Brasil a gente só tem 2% de mulheres trabalhando com tecnologia, com inteligência artificial, então nem isso. E aí? Aí a gente vê todos os absurdos que a gente tem visto das redes sociais, com preconceito, com machismo. Claro, a gente não tem mulheres lá para poder dizer de que forma a gente também gostaria de ser vista. Então, é um desafio para todos nós superar esses preconceitos. Preconceito não só feito de unilateral, mas que existe na sociedade e que a gente ainda não conseguiu superar. A gente acha ainda que as mulheres têm que ficar em casa, têm que cuidar dos filhos, vejam, o ensino fundamental dos piquititico, primeiro ano, na rede pública, ele é meio período, ele não é período integral. Vocês já imaginaram como que as mães trabalham? Os alunos saem, entram de manhã às 7 e saem às 11h40. Como que? E quem que vai cuidar dessa criança? Quem que busca essa criança? Quem que fica com a criança no período da tarde? Ou o oposto, quem estuda à tarde, quem fica de manhã? Quem que cuida? E aí? Não tem período integral. Então, a gente tem feito uma exclusão do mundo do trabalho para as mulheres, e a engenharia é a mais. As engenharias e as exatas é um destaque, infelizmente, dos piores, porque é onde a gente tem menos mulheres, mas, por conta disso, a gente precisa, sim, que o apoio e a sociedade, no geral, entenda que isso não é responsabilidade só das mulheres. Os cuidados, no geral, por conta das crianças, dos filhos, da casa e assim por diante. Aliás, é uma injustiça isso. Colocar isso para a mulher e você também... Aí, depois, a gente fica com um monte de medo, de ansiedade, e não sabe por quê. Realmente, Milene. Milene, como você falou, que você colocou assim, vocês têm esses cursos para trazer as mulheres de volta ao trabalho. E aí, eu queria saber um pouquinho de vocês. É o Instituto Angelinho. Eu queria, então, que a Milene, por favor, contasse um pouquinho desse projeto incrível que você coordena e contasse, porque é importante que a sociedade conheça esse projeto, que a gente conhece. E começou dentro da faculdade. Na época, eu não lecionava aqui na região, mas é importante lembrar que a universidade é o celeiro de grandes ideias. na universidade que a gente consegue, pública no Brasil, consegue criar, transformar, e assim por diante. Só que, dentro da universidade, estava difícil para a gente conseguir os apoios necessários para fazer as atividades. E a gente fica muito triste quando a gente orienta um bom trabalho, ou de iniciação científica, ou de mestrado e doutorado, e que fique engavetado. Ou, então, quando a gente faz um projeto de pesquisa que tem que ter duração de um ano, porque vai acabar a bolsa de todo mundo. E daquela ansiedade. E aí a gente pensou, eu, Fabiola, uma colega da universidade também, a Priscila Belotti, outra grande colega da universidade, que a gente poderia montar uma entidade não governamental para atuar com esses dados que a gente estava vendo, vivenciando, e que dá uma agonia. Até quando a gente vai conseguir levantar dados e não vamos fazer nada para colocar em prática? E aí foi assim que a gente organizou, há quatro anos, o Instituto Angelim, com sede aqui em São Carlos, com a intenção de traduzir o que a gente estava estudando relacionado à equidade e igualdade das mulheres no mundo do trabalho, mas de uma forma prática. E não foi nada fácil, não tem sido, porque não é simples. Não é simples a gente querer transformar a vida das pessoas. até porque é tudo isso que a gente está conversando aqui. Existe uma série de outros fatores condicionantes da sociedade. E aí a gente começou com dois trabalhos, dois projetos que foram bastante importantes, que é o Laboratório de Talentos, que é com jovens do ensino médio público, para que elas acessem as carreiras nas STEAMs, que é principalmente ligada às carreiras da matemática, matemática, tecnologia, engenharia. E a gente criou também um projeto que se chama Colabore, que é com mulheres que já estão na fase adulta, mas que têm uma dificuldade de acesso ao mundo do trabalho por conta desse grande gap que ficou na vida delas, por conta delas terem se afastado, até por conta dos cuidados todos que elas tinham que ter em casa, e se afastado da educação e do trabalho. Então, isso foi um grande diferencial para as nossas vidas e tenho certeza que para a vida dessas mulheres também, tanto na juventude quanto na... Estamos com vários dados de acesso à universidade. Temos exemplos aqui na plateia de a Ana, que está ali, e de outras jovens que, a partir do projeto, se entusiasmaram. Sabe, Fernanda, você até falou isso agora há pouco, em uma mesa com várias mulheres, o quanto é difícil os homens prestigiarem. Mas sabe que no próprio dia a dia das mulheres é muito difícil os homens observarem os trabalhos das mulheres como algo valorativo. Até por conta que a gente ficou com essa questão da reprodução do mundo do trabalho, que é a reprodução, que é isso, que é o trabalho de casa, doméstico, enfim, e que isso não tem tanto valor. Então, para essas mulheres, para essas meninas, é importantíssimo elas entenderem que está sendo valorizado o que elas estão fazendo, as opções delas. E só por isso, só de plantar a sementinha já é importante, porque isso já dá uma transformação para a vida delas, do jeito que elas olham o mundo. Então, tem sido muito bom. E eu queria saber onde esses projetos estão sendo implementados. É aqui em São Carlos? Sim, sim. Qual é a comunidade? Tem alguma relação? Não é governamental, são os agentes civis, como você falou. E eu queria entender um pouquinho de onde vocês conseguem, por exemplo, recurso, lugar. Porque é uma luta que nos interessa multiplicar. É a semente. Pois é. Tem um monte de professora, tutora aqui de vocês que dão aula para as nossas jovens. Um monte delas. Da física, da química, da engenharia, que são nossos... Porque a intenção é que a gente tenha mulheres falando. Porque assim você vai também criando as identidades, que é importante. E todas elas topam na hora. A gente começou com um edital da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ganhamos esse edital. É um edital que tinha três anos de duração. E é com ele que a gente tem elaborado as principais turmas do projeto, tanto do Laboratório de Talentos quanto do Colabore. E parece uma loucura, não é? Vem atuar aqui em São Carlos com financiamento estrangeiro. É. É isso. Mas a gente... É isso. A gente tem que ir atrás de botar a materialidade no projeto para realmente chegar até onde precisa chegar. Então, a gente vai atrás do financiamento que existe. essa... E aí a condição estava aberta os editais, as chamadas, e com a participação aqui em São Carlos do Iuri, que é o diretor da Escola SIC-Bioediamas, que é um ponto de cultura da Embaixada, então, dos Estados Unidos no Brasil. Então, por intermédio dele, a gente conseguiu escrever os projetos. E aí, depois, deu tão certo, foi tão bacana, que hoje a Universidade Federal Federal de São Carlos está abrigando o Laboratório de Talentos com 60 jovens. Montou várias turmas através de um financiamento que foi um pedido nosso para o Ministério da Educação e deu certo. E a Universidade Federal hoje está abrigando três turmas do Laboratório de Talentos lá com as jovens do ensino médio público. E o Colabore teve esse edital, que, inclusive, esse ano também tem turmas. A gente tem atuado principalmente no São Carlos VIII, no bairro São Carlos VIII, no Jardim Zaváglia, e em torno do Jardim Zaváglia, que daí também tem o Araci 3, o Jardim Araci 3, e assim por diante. Então, e tem sido ótimo. As jovens, inclusive, quando vão com a gente, elas são ótimas. As daqui, que participam das atividades com a gente, porque elas são ótimas. Elas sentem na hora, de imediato, o impacto que é sair do universo protegido, que é a universidade, é um espaço de conhecimento, um espaço que não precisa ter preocupação, por exemplo, com a internet, para um espaço que as pessoas não têm nem acesso à tecnologia. Imagina a internet. E a gente está falando de São Carlos, que é uma cidade bastante rica, uma cidade que tem muita estrutura e que tem essas condições. De muitas jovens não conhecerem, por exemplo, o espaço aqui da universidade. Ou da UFSCar, que também é pública. Então, tem sido bastante significativo. Eu queria só comentar, jogar um ponto a mais. as universidades, nesse momento, elas estão fazendo a curricularização da extensão. Ou seja, os alunos da graduação precisam participar de atividades de extensão. que está na cara. Que é um desafio para a gente, porque a gente está acostumado dentro do nosso conforto, do nosso ar condicionado, da infraestrutura, da internet. Mas está na cara que é importante. Como todas essas ações que você citou. Como que a universidade deve agir, por exemplo, nisso? Como que a gente pode abordar isso? Será que fazendo convênios? Será que é trazendo a comunidade para cá? Será que é indo na comunidade? Como que você acha, Milene, que a gente pode melhorar esse aspecto da universidade? Não fazer projetos de mentira. Realmente causar um impacto. Maíra, a gente aqui é tudo professor, universitário, a gente sabe das nossas forças e das nossas fraquezas. E a gente sabe que as forças estão presentes em várias atividades de extensão que a universidade já tem. A universidade tem essas atividades de extensão. E por que agora, então, tem que ter um currículo específico para a extensão? Porque essas atividades vão ter que ser perenes. Elas vão ter que ter uma continuidade maior do que elas são efetivadas hoje. Então, grande parte da extensão nas universidades públicas, elas são eventos de uma semana, de um mês. Claro que a gente tem as exceções. Não estou falando das exceções. Como, por exemplo, os cursinhos populares. Os cursinhos populares. Elas na engenharia. Elas na engenharia. A gente tem as exceções. Mas grande parte dos projetos de extensão são eventos com a comunidade. São eventos com a sociedade. Então, atividades de um mês, atividade de uma semana, atividade online, atividade de uma visita, que daí é um dia. Como o nosso exercício agora, e, é claro, Fernando, é o desafio, porque vai ser como a gente faz transformar isso para um ano. Um ano que seja um ano acadêmico, curricular, mas é isso. Como a gente faz para ser um ano? Como a gente faz para envolver os alunos com isso também? E eu acho que... Acho não, acredito muito que é uma grande oportunidade para a universidade estar mais presente ainda no dia a dia da sociedade. Transpor os muros e as barreiras. Por quê? Porque a gente... A sociedade, no geral, não tem muito... Assim, não tem muito interesse, até porque é muito difícil as coisas que a gente fala. Às vezes, a gente fala muito difícil. Às vezes, a gente não consegue traduzir o que a gente está estudando. E aí? Então, a gente vai ter que fazer esse desafio também de colocar no currículo aquilo que a gente pode transpor. Como a gente pode traduzir? De que jeito a gente vai traduzir isso para a sociedade? Como a gente vai trazer mais pessoas para dentro do universo acadêmico com esses debates plurais e democráticos? Enfim. Então, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. A ciência vive da diversidade. A ciência é democrática no seu sentido. Por quê? Porque ela dialoga com diferentes tipos de formação, de tese. Imagina, o que é uma tese? Uma tese nada mais é do que o debate de múltiplos saberes. Olha que coisa democrática, maravilhosa. Como a gente traduz isso para que a sociedade também faça parte? Então, é também com isso. Acredito que, com essa forma do currículo agora, da extensão, a gente consiga também fazer com que as pessoas se sintam mais próximas e aí consigam defender também a ciência, a universidade pública e assim por diante. Obrigada. Interessante, professora. Eu acho que vai ser um... Está sendo, né, professora Maíra? Um grande desafio a gente organizar. A gente já faz muita coisa aqui, mas esse detalhe que você comentou, professora Milene, é bastante interessante. a gente vai ter que tornar perenes, né? Tudo que a gente faz e muito do que a gente faz é intermitente, né? Ele é bem pontual e se a gente tiver projetos robustos que a gente tem aqui mais perenes, a gente consegue... E aí entra o financiamento, né, Fernando? Porque o projeto que tem a duração de um dia, ele tem um escopo e um tipo de trabalho. Agora, o projeto que vai ter atividade o ano todo, como que o professor vai estar dedicado a isso? Porque ele tem a pesquisa dele também. Então, isso também tem que ser analisado. É. Esse é um debate que a gente... Um debate que a gente está tendo aqui. Hoje de manhã, a gente teve um debate bem interessante no CTA. Não voltado para a extensão, mas poderia ser, né? A gente teve um debate lá porque a gente só consegue progredir na carreira por meio da pesquisa. Pesquisar, ter grupo de pesquisa, projeto de fomento, publicar artigos. Publicar, publicar, publicar. Vou morrer. Meu problema é que o vídeo não vou. E a gente tende a deixar de lado o ensino. A gente estava debatendo o ensino. Mas agora, vem para o debate a extensão. A extensão. Porque, até então, existem professores que gostam da extensão e fazem. Mas os que não gostam não eram cobrados para fazer. Agora, todo mundo vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Então, eu acho que vai entrar no debate a questão extensionista, que é uma vocação na universidade. Ela tem que fazer. E agora está sendo cobrado de uma forma mais direta, né, professor Maíra? E a gente está tendo que organizar isso tudo, né? Mas eu tenho certeza que vai dar super certo e que os alunos vão trabalhar firme nisso, né? A gente vai servir como apoio e os alunos serão os protagonistas aí. E eu acho que é uma grande oportunidade, né, para a gente entrar em áreas deficientes, como, por exemplo, a participação das mulheres, né? Elas são, acho que, oportunidades elas aparecerem mais, né? Serem mais protagonistas. Esse projeto que eu participe no Elas na Engenharia ficou muito feliz. Eu fico muito emocionado de ver minhas alunas, né? A gente tem alguns grupos de extensão dos alunos, então eu fiz questão das meninas virem até o projeto, né, o meu modo, para elas falarem. Imagina, são meninas aqui de 20, 20 e poucos anos, conversando com meninas que não sabiam que teriam oportunidade de entrar na universidade, que têm 16, 15, 16, 17 anos. É uma diferença de idade muito pequena. Então, aquela menina que está do outro lado do projeto se vê representada ali, né? Isso é excelente. Acho que isso deixa a situação um pouco mais próxima, né, da sociedade e da comunidade. professora, eu vou comentar aqui um trabalho que você apresentou na reunião anual do SBPC, o impacto social da ciência e da democracia, como fazer um círculo virtuoso entre elas e a ética. Explica pra gente um pouco o que é esse círculo virtuoso. É, porque com a questão toda das redes sociais, da inteligência artificial e até mesmo da robótica, que a gente já está fazendo parte, mas que, para um breve futuro, vai ampliar muito mais, a gente sempre se depara com a questão da ética. E quem discute a ética? Ah, ninguém quer discutir a ética. Ah, não, ética eu já tenho, já está tudo bem, está tudo certo. Eu sou ético. É sempre assim. Então, a ideia de fazer esse debate, Fernando, foi justamente pensando nas análises críticas do que é a ética, porque, no fundamental, a ética, ela é o princípio de você não ferir nenhum tipo de vida que existe no planeta. Não é só o indivíduo ou o ser humano, é qualquer outro tipo de vida. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Ailton Krenak, que sempre nos lembra dessas questões da complexidade que é a vida no planeta e o respeito que a gente tem que ter, o respeito a todas essas vidas, sendo elas humanas ou não humanas. E aí, quando a gente fala de ética, a gente tem que, hoje, no momento que nós estamos vivendo, pensar em todas essas formas de vida. Então, eu não, eu não, não, imagina, as tecnologias que eu estou fazendo, a ciência que eu estou produzindo, ela não está fazendo mal para ninguém, só que está poluindo, só que está comprometendo o emprego de muitas pessoas. Então, como que a gente integra aquilo que a ciência faz com muita rapidez, porque os teóricos todos hoje, principalmente apoiados pela inteligência artificial, as técnicas são muito mais rápidas, hoje, para publicar, ficou muito mais rápido também, porque daí a gente pede ajuda para a inteligência artificial nos limites que a gente tem de publicar. Então, como que a gente vai fazer com que isso se torne realmente uma responsabilidade integrada para não ofender nenhuma vida? Então, é claro que se tornou mais difícil, é claro que está mais difícil fazer ciência hoje, porque a gente está com muito mais consciência do para quê que a gente precisa fazer do que a gente fazia há algum tempo atrás, que era só fazer e vamos aí. Depois a gente vê o resultado, depois a gente vê o quê. Agora não. Mas está bom, é isso mesmo. E a gente precisa, então, ter muito mais. Então, como que é esse ciclo virtuoso? É a gente pensar na responsabilidade integrada que compensa todas as vidas no universo, no planeta. A gente precisa cuidar disso. Esse calor imenso que a gente está passando, essa secura que a gente tem aqui na região central do Estado, isso não tem nada a ver comigo? Ah, não, mas eu estudo. Não, não faz mal. Isso tem tudo a ver com todo mundo, porque a gente tem responsabilidades integradas, a gente vive numa sociedade. Não tem outro jeito, não tem volta. Então, a ideia foi a gente começar a fazer esse debate para que a gente também consiga dialogar com diferentes tipos de setores que, às vezes, nem estão muito interessados porque estão resolvendo problemas que são mais individuais no sentido de particularidades e que a gente precisa tocar esses setores acadêmicos e da ciência para que a gente também tenha esse compromisso, o compromisso pela responsabilidade da vida de todos no planeta e não só de nós enquanto indivíduos e seres humanos. Até porque pela gente mesmo, como a gente vai viver? Tem que cuidar também das plantas, dos animais. Nós vivemos num complexo, numa rede complexa. A sustentabilidade não se dá apenas pela nossa visão. Então, é essa a ideia de a gente levar... A ciência permite isso, só que a gente também tem que dizer isso para todos dentro da ciência, que a gente tem que conduzir as nossas pesquisas e a aplicação das nossas pesquisas com essa responsabilidade ética que é o compromisso pela vida. Eu queria reforçar essa questão do ético também com relação aos algoritmos que estão sendo criados hoje em dia, os vieses de confirmação. Então, você submete o seu currículo no nome de uma mulher e ele não é aprovado com o mesmo conteúdo de um currículo de um nome de homem. E a inteligência mesmo que escolhe. Então, não tem nem uma pessoa por detrás. Ela foi treinada. Então, tem muitos... esse alerta está sendo... Está todo mundo preocupado com isso. Essa questão ética realmente do uso da tecnologia tem um grande impacto na equidade com relação ao trabalho também. Eu queria só pontuar isso porque a gente está superpreocupado. E quem produz as tecnologias e o algoritmo ainda é um universo muito reduzido de pessoas que não têm a percepção ainda dessa diversidade. Então, faz de acordo com as experiências próprias. E aí, é claro, a gente precisa ter esse diálogo justamente para que não ocorra esse tipo de exclusão. Então, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta aí, alguém tem interesse. Eu queria... A última pergunta que eu coloquei aqui foi uma pergunta sobre as histórias de sucesso. Não é muito o meu estilo perguntar dessas histórias de sucesso, mas eu queria saber a história de sucesso da Ana, que está ali. Porque eu acho que esse é o tipo de história de sucesso que eu gostaria de trazer. Quer falar por você mesma? Fala, Ana. Eu acho que seria muito legal. A Ana vai falar. Você fica confortável? Fica. Fala dali. Fica. Sabe aquela história dos homens nos ouvirem? A gente também precisa ensinar as mulheres a falarem. Então, dá para falar sim. Vai falar sim. Eu achei legal que você trouxe a história de sucesso. Eu estudei no Álvaro Guião e, no meu último ano de ensino médio, ofereceram para a gente um projeto só para meninas do último ano com oficinas semanais e aulas de inglês. E é aí que a gente nunca teve isso. Ofereciam isso para a gente às vezes, mas aí chegava, sempre tinha algum valor ou alguma coisa. E aí que eu e minha melhor amiga a gente resolveu ir. E a minha melhor amiga, inclusive, também é outra história de sucesso. Ela está aqui na USP hoje, na arquitetura. Mas aí a gente foi e realmente mudou a minha vida. Eu sou muito grata por tudo que o projeto fez por mim, porque eram dias em que eu era muito feliz porque eu via muitas coisas diferentes. eu fui para a linguística, eu estudo na federal, só que eu ficava muito feliz com tudo que a gente via lá, porque eram muitas áreas, muitas atividades que eu não teria oportunidade de fazer se não fosse pelo projeto. Então, eu visitei a USP, a gente tinha muitas experiências que eu não teria tido em outros momentos. E isso do espaço universitário também é uma coisa, porque, antes do projeto, eu sou São Carlense, então, assim, eu passava pela USP, eu passava pela federal, eu não entrava, eu não me sentia pertencente. Então, depois do projeto, eu hoje estou na federal, mas eu estou sempre pela USP, estou sempre andando por aqui, eu gosto muito do espaço, eu venho nas bibliotecas, porque agora eu sei que é uma coisa pública, a gente tem que aproveitar isso. Então, foi muito importante para mim e para muitas outras meninas. Então, mudou não só a minha vida, mas a de muitas outras meninas. A gente tem muito carinho por todo mundo no Angelim e muita gratidão por tudo que o projeto fez por a gente. Talvez esse seja um caminho, um caminho de equidade, de trazer mais mulheres para as universidades, para todas as áreas, trazer essa diversidade. Obrigada, Mirlene, por ter feito essa diferença na vida da Ana e de tantas outras meninas. Mas elas são maravilhosas. Amo, Ana. Beijo. Muito bom. Adorei. Gostei muito desse relato de sucesso. Parabéns, Ana. Parabéns e sucesso na sua jornada. Legal. Que bom. Bom, estamos chegando no final do nosso papo aqui. Eu queria agradecer primeiro a professora Maíra por ter trazido esse debate aqui para o nosso podcast, para o nosso ambiente universitário. Acho que é assim que a gente tem que começar. A gente tem que trazer e debater. Mesmo que sejam conversas difíceis, a gente tem que ter. A gente tem que ter. Passou da hora da gente ter isso. É assim que a gente começa a mudar uma sociedade tão injusta e tão desigual. Então, professora Maíra, primeiro eu queria agradecer. você já é minha parceira aqui do nosso podcast. Obrigado. E, lógico, eu queria fazer um agradecimento especial à professora Merlene. Foi um prazer conhecê-la. Obrigado pela conversa aqui tão rica que você trouxe. E, bom, já fico com o convite. Volto sempre aqui com mais debate para a gente deixar mais plural a nossa universidade. Eu acho que isso reflete na comunidade, na sociedade. Eu que agradeço, Fernando. Obrigada pelo espaço. o USP sempre trazendo as inovações necessárias para integrar ciência e sociedade. Obrigada por esse convite. E, amiga, obrigada. Parabéns pelo dia da engenheira. Obrigada, meu amigo, por esse debate incrível. Eu que agradeço. E, assim, Maíra, você é uma referência para nós. Continue aí na luta, porque a gente está junto. Obrigada pelo convite. E agradecer a todos os técnicos que estiveram aqui com a gente, que me resgataram, que eu estava perdida no campus da USP. Para quem não conhece, vale a pena vir conhecer. É lindíssimo isso aqui. Isso aqui tem uns labirintos. Obrigada, Cazão. E estou, assim, à disposição que vocês precisarem. Quem sabe a gente não marca uma próxima com as jovens. Essa que está aqui, essa que entrou na UFSCar, a Emily, que está no Instituto Federal, cada uma entrou em uma das universidades e dos centros de pesquisa aqui de São Carlos. Eu acho que seria bem interessante esse bate-papo. Um abraço a todos. Bom, gente, esse foi o Engenhando Talks. Até a próxima. Um abraço a todos.